Estou aqui na clínica Ai, que delícia! Está aí arrumando as coisas ou estava atendendo? Então, Thais Aí é que está o problema Deixa eu te contar um pouquinho a história Como é que funciona o negócio aqui Eu trabalho em clínicas de estética Não me dedicava A sobrancelhas, nem a microblending Nem nada E eu comecei lá em 2015 Quando eu fazia cursos de De unhas Como se chama? Cílios, né? Cílios É, mas trabalhei muito pouco na área Fui fazer outras coisas Trabalhei com design gráfico Um monte de coisa E saiu um pouco da estética E no ano passado Eu comecei, veio esse negócio das sobrancelhas de novo Que eu tinha deixado um pouco de lado Foi uma coisa que eu sempre amei Mas que eu tinha deixado um pouco estacionado aí Aí isso voltou A bater muito forte no meu coração Eu digo, vou fazer um curso Eu já estava trabalhando em estéticas Mas o que que acontece? É um trabalho Que eu não tenho uma estética fixa pra trabalhar Porque eu trabalho em uma empresa de marketing E eu faço captações de novas clientes Para centros de estética e clínicas de medicina estética Então eu viajo por todo o país Nessas estéticas Nas melhores estéticas eu estou lá dentro Que bacana, mulher E eu li errado Ou você não está no Brasil? Não estou no Brasil Eu moro em Barcelona Mas em Barcelona eu fico Dois dias ao mês Então eu fico duas semanas Em cada cidadezinha da Espanha Duas semanas numa estética X Duas semanas numa estética Y Duas semanas numa estética... Sempre viajo assim tipo 400 quilômetros Para eu fazer a próxima campanha Caraca! Então só... Deixa eu ver se eu entendi Você presta esse serviço Para ajudar as clínicas A gerarem maior captação de clientes Posicionamento? Isso! Mas são clientes fixos São clientes físicas Não é... Físicas entre aspas, né? O que que acontece, Thaís? A gente tem uma central lá em Barcelona Que é onde as meninas têm um telemarketing Então elas fazem as chamadas E dizem, olha A gente está aqui te chamando da clínica tal Porque a gente está com uma promoção Que a gente fez especialmente para ti Então elas já me mandam a cliente Uma hora marcada Para eu explicar o bônus A promoção que a gente tem Então eu faço uma venda bem agressiva Elas não sentem que é agressiva Mas é uma venda que eu vou na dor dessa cliente Que todas nós temos essas dores, né? Essas necessidades Então eu vou na dor dela E ela tem que pagar um bônus Ou de 200, ou de 300, ou de 400 euros Na hora Que é só hoje A gente sempre diz É só hoje o dia dessa promoção Então elas pagam Elas pagam 200, 300 ou 400 Aí o que que acontece? No ano passado eu comecei a fazer o curso de microblending Micro pigmentação Que eu ainda não te conhecia Se não eu tinha encontrado o teu curso Caraca, olha E comecei a estudar E me apaixonei muito pelo mundo Muito, 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 muito Então eu estou fazendo muitas práticas O meu Instagram está bem bonitinho Porque eu também estudei muito sobre marketing digital Sobre tal, posicionamento Então eu posto coisas de outras pessoas A mulherada nem sabe que aquele trabalho não é meu E elas já me pedem E eu não tenho coragem de fazer o procedimento ainda Você está de brincadeira E também porque como eu não estou Eu estou dentro dessas estéticas E nenhuma dessas estéticas Elas não oferecem microblending E quando oferecem é muito mal feito O mercado no exterior é muito aberto Para o trabalho brasileiro, não é? Muito, muito Quando elas sabem que a gente é brasileira Elas já sabem que é coisa boa que vem aí Aí o que acontece? Eu estou muito travada por causa disso também Eu estou aqui Eu faço um serviço que não é esse Não é microblending Eu não posso usar esse espaço que eu tenho aqui Para chamar outras clientes Para fazer um atendimento Numa clínica Então é isso que eu vim fazer A única possibilidade que eu teria E que eu estou estudando assim um pouco É depois que eu sair daqui Para começar a fazer as práticas Oferecer esse tipo de serviço Como, não sei, uma maneira de fazer minhas práticas Não sei como é que se chama Acho que é práticas, né? Em modelos Mas me conta uma coisa Você tem contato direto Você tem contato direto com essas clínicas? Você vai até essas clínicas? Sim, eu estou dentro da clínica Mas a cliente A proprietária dessa clínica Ela não é uma cliente minha Ela é uma cliente da minha Da empresa que eu trabalho Que eu presto serviço Tá E aí, por exemplo Vou te dar uma suposição Você trabalha todos os dias Ou você tem folga em algum dia? Sábado meio período E domingo eu tenho livre Tá Me conta uma coisa Vamos imaginar Supostamente Se você começasse a oferecer serviços No sábado à tarde Ou talvez no domingo, por exemplo O problema é que normalmente Normalmente no sábado Eu estou fazendo a próxima mudança Que eu estou indo para a próxima cidade Ou para a próxima campanha E acaba me ferrando também por isso Entendi Então eu nunca sei Qual vai ser a próxima cidade Que eu vou estar, sabe? E a sua carga horária? Por exemplo Para você fazer uma jornada dupla Trabalhar até um certo momento Nessa sua empresa E depois conseguir atender Tipo uma ou duas clientes No final do dia Seria impossível também É, eu saio às oito horas da noite Entendi Te prende muito, né? Eu queria te atender Nesse hotel Ou nessa casa Onde é Airbnb Normalmente que eles alugam, né? Ou estou num hotel Ou estou numa casa Então eu estou assim Numa sinuca de bico Que eu não sei o que fazer É porque eu ia te dar Uma ideia Uma sugestão De talvez você oferecer Para essas Porque, ó Você já tem muito campo aberto Muita gente conhece Para você começar a atender Vamos dizer que O campo aberto de local Não é difícil Porque você já conhece Muita clínica Então Se você conseguisse Talvez conversar Nesses locais Para você Oferecer o seu serviço Dentro desse local E muitas vezes Você pagar Por um aluguel De hora Ou um aluguel De cliente Uma porcentagem De cliente Para você começar Seria o ideal Qual que é o problema Que eu percebo aqui? Você vende muito A sua hora Para esse seu trabalho Muito Eu estou assim Eu venho De uma fase Bem complicada Da minha vida Eu acabo Acabo de sair De um relacionamento Bateria Que eu que estava Com a bateria baixa Acabo de sair De uma relação De cinco anos Que era muito tóxica Como eu estava sozinha Aqui Não tinha nenhum amigo Não tinha nem Ninguém da minha família Não tinha ninguém Essa pessoa se abusou Completamente de mim Eu fui Inclusive Fui internada Numa clínica Psiquiátrica De tanto que ele Me enlouqueceu Caraca Estou me tratando Até hoje De ansiedade Síndrome do pânico E tenho que cuidar Muito a minha depressão Também por causa Dos sintomas As loucuras Que ele fez Essa criatura fez Na minha cabeça Então assim Isso também é uma coisa Que está tocando Muito forte Dentro do meu coração Porque eu quero ajudar Outras pessoas Que também estejam Passando por isso Eu estou com um projeto Que eu quero Oferecer De forma gratuita Pelo menos Uma vez por mês Para ajudar uma menina Que esteja passando Por alguma coisa parecida Para fazer um tratamento Eu comprei também Os aparelhinhos De Dermapen Para fazer tratamentos De Faciais Ou com ácido hialurônico Ou com coisas assim Que eu também fiz um curso Fiz um curso aqui De Dermapen E Baby Glow Então isso é uma coisa Que eu quero oferecer também Em paralelo Que é um projeto Que eu quero ajudar Outras pessoas Porque eu acho Que tem muita gente Passando pelo que eu passei E só eu sei O que eu passei É muito difícil Eu acho que Eu não vou falar Que é a maior parte Mas eu também Já tive um relacionamento Assim E eu também Fiquei bem pirada Da minha cabeça Depois Porque eu não sei Como você se sentiu Mas enquanto Eu estava no relacionamento Parece que eu era cega Para algumas coisas Que aconteciam E aí quando O relacionamento Terminou Veio tudo à tona E aí você percebe Que eu por exemplo Qual foi o meu ponto ali Eu me perguntava Por que é que eu me deixei Passar por tudo aquilo Como é que eu não tinha autoestima Como é que eu não percebia Que aquilo estava Me deixando mal Então É um processo Muito difícil Eu também O meu relacionamento Durou dois anos e meio Eu também era super novinha Eu tinha acho que Dezoito anos E o cara também Acabou Tudo que podia Tirar o brilho Tentou tirar o brilho Mas Somos mulheres Lindas Maravilhosas Guerreiras E nós damos a volta Por cima E pode ter certeza Que é um processo É um passinho De cada vez E você vai dar a volta Por cima Em tudo isso Utiliza isso Como um combustível Ó Já passei por tudo isso Sou guerreira Estou vencendo Então As dificuldades Que começar a aparecer Na minha vida Vai só me fortificar Vai só me fortalecer É só para me mostrar Que eu sou capaz Porque uma coisa Que eu aprendi Nesse processo Porque quando a gente Passa por um relacionamento Assim Muito provavelmente A nossa autoestima Está muito baixa Para a gente não conseguir Perceber as coisas Que as pessoas A pessoa faz conosco É como se a gente Colocasse a pessoa Em primeiro lugar E não nós Então Esse processo Da gente entender Que nós precisamos Estar no primeiro lugar Ter autoestima Ele leva um certo tempo E aí as coisas Começam a acontecer Você fala Não opa Isso aqui É uma dificuldade Que está vindo aqui Para me fortalecer Então Vou pegar isso Vou me nutrir disso Para que eu possa Ficar ainda mais fortificada O que eu percebo No seu caso Você está vendendo Muito do seu tempo Da sua hora Dia Para esse local Onde você está Trabalhando O que não é ruim Se você é feliz Se você tem propósito Ali dentro Se você está sendo Bem remunerada Eu tenho como Eu tenho como Meu objetivo Trabalhar aqui Pelo menos Mínimo Até agosto Porque eu estou Economizando tudo Que eu posso Para montar Minha espaço Eu sou uma pessoa Que tem muito afeto E eu não sei Onde Deus vai me plantar Porque eu em Barcelona Onde eu tinha Essa relação Onde eu ajudei Ele a construir O negócio dele Onde eu dormi No chão Com ele Eu não quero mais Fizar lá Porque é uma pessoa Também um pouco perigosa E pode colocar A minha saúde Então eu já estou Com uma medida De distanciamento dele Protetiva Então eu não quero Voltar para lá Eu coloquei Nas mãos de Deus O meu Senhor de Deus Vai me plantar Eu por enquanto Eu estou fazendo Essas viagens A trabalho Estou fazendo o meu Estou fazendo De uma forma Bem bonita Porque um dia Uma oportunidade Uma porta vai se abrir E alguém vai dizer Vem trabalhar aqui Inclusive Era exatamente O que eu ia te falar agora Eu pegaria Essas experiências Que você está tendo Nos lugares E eu Me colocaria Como é que eu Me sinto Nesses locais Porque se você está Em cada hora Em um local Você consegue Sentir o ar Você consegue Sentir o valor Das pessoas Que trabalham Dentro dessa clínica Você conhece Você conhece as pessoas Os clientes A cidade Ou o bairro Em si Onde você está Se faz sentido Para você Se te deixa Para baixo Se te deixa Para cima Se você gosta Por exemplo Da rua Se tem uma padaria Que você gosta Se tem um restaurante Sabe Essas coisas assim Porque aí você vai Você tem a experiência De conseguir entender Os locais Porque para mim É muito nítido Que o momento Que você abrir a boca E falar Não Eu quero um local Você tem uma gama De pessoas Para quem você pode Ir até o local E conversar E falar Seguinte Você lembra de mim Eu prestei o serviço Agora Eu estou prestando Serviço para clientes Então eu estou oferecendo O meu trabalho E eu gostaria de saber Se por um acaso Você teria A oportunidade Ou se você teria A vontade Ou se você queria Fazer um teste Comigo aqui Atendendo os clientes Com um procedimento De microblank De shadow De dermapen De revitalização E fazer um teste Sabe Para mim É aquele passo Que você vai dar Que vai florescer Você tem Muitas Portas abertas Porque eu imagino Que você conheça Várias clínicas Por aí Então Você pode verbalizar Isso para a clínica Eu não sei Se você já chegou A fazer isso Em algum momento Que olha Eu estou fazendo curso Eu até Na campanha Anterior Que eu estava fazendo Era uma cidadezinha Bem de interior Uma cidadezinha Bem pequenininha Não é uma cidade Que eu diria assim Vou morar aqui Mas é uma cidade Que estava razoavelmente Perto de Barcelona De onde eu estava Morando na época Então eu disse para ela Eu digo Olha Eu estou fazendo esses cursos Não sei o que Um pouquinho mais Mais para frente Quando eu já me senti preparada A gente pode fazer Uma parceria lá Ai claro Não sei o que Então ela gostou muito Da ideia Ficou com o meu contato Então isso eu já sei Que é uma porta aberta Que eu tenho Eu também fico um pouco assim Porque eu realmente Poderia oferecer Esse serviço Em qualquer uma Dessas clínicas Mas eu nunca sei Quando que eu vou voltar lá Então para ela fazer o retoque Seria muito complicado Né? Entendo Para ela voltar Depois de 30 dias E tudo isso Tipo Eu não quero deixar Essa cliente na mão Também Sabe Você sabe o que eu vejo Como saída? Um encerramento de ciclo Você vai ter que encerrar Um ciclo Para conseguir iniciar outro Eu vou ter que esperar Né? Eu vou ter que esperar Abrir a minha clínica O meu espaço Ou alguma coisa Né? Não Nem isso Você vai ter que parar De vender o seu tempo Para esse local Onde você trabalha O que está te travando É isso meu amor Porque se você Não vem Ó Se você não vende O seu tempo Para esse local Você podia Cada semana Estar atendendo Em uma cidade Você conhece Um monte de clínica? Ai Mas daí Eu não conseguiria Fazer o retoque Consegue Porque cada Semana Do seu mês Você vai estar Numa cidade diferente Daqui 30 dias Você volta Naquela que você foi Há 30 dias atrás Entende? Outro fator Que me trava muito É que eu não tenho Nem coragem De fazer uma modelo Por quê? Você acha que você Não tem conhecimento? Para eu conseguir a modelo Eu até botei um anúncio Porque eu também Não quero colocar Aqui na minha rede social Que eu venho para a cidade Que eu vou fazer outra coisa De forma Minha chefe sabe Mas fica meio chato Daí eu coloquei um anúncio Tipo Num desapega Desses da vida Dizendo que eu estava Precisando de modelo Nessa cidade Onde eu estou E duas pessoas Se ofereceram Ai Eu quero Tu acredita Que eu não tive coragem? Mas por que Não teve coragem? Vai mais a fundo O que te trava? Eu tive que fazer Uma chacina Na mulher De ir muito profundo De ficar muito feio De não sei Não sei Me travo Me bloqueio Eu tenho medo Ó Para você vencer esse medo Você vai ter que fazer Você sabe disso Você vai ter que enfrentar Não tem como Ai Eu vou vencer o medo Assistindo o vídeo da Thaís Não vai vencer Você vai vencer o medo Assistindo o vídeo da Thaís E fazendo Você vai precisar Ter a sua parte Nesse processo também Chacina Você não vai fazer chacina Pode ficar tranquila Tira isso da sua cabeça Por quê? A gente sempre tem que entender É importante a gente Ter essa Clareza Do que nos paralisa Pô Thaís Eu tenho medo De fazer muito profundo E cortar a pele Da minha cliente Beleza Então o que você vai fazer Antes de fazer o procedimento Durante todo o procedimento Você vai Esticar muito bem A pele da cliente Ver o ângulo Do tebore certinho O primeiro fiozinho Que você fizer Faz só encostando A lâmina Para você ter aquela Sensação com a pele Eu já fiz na minha mão Eu já fiz até na minha mão Então você já tem Uma certa noção Vai lá Estica de novo Faz o segundo fio Ah, esse barulhinho Da pele já está Um pouquinho mais Faz o terceiro fio Faz o quarto fio E aos pouquinhos Você vai sentindo Aquela pele Menos é mais sempre Nem Que o seu primeiro procedimento Não fixe nada Não tem problema Eu falo até Para as minhas alunas Que se não fixa nada Está ótimo Você fez a primeira Você não vai pesar Muito a mão Se você tiver consciência Do que você estiver fazendo Ali naquele momento Você vai dosar A sua mão Você está conhecendo É igual quando a gente Eu não sei você Mas vou entrar no mar Eu não saio entrando correndo Eu vou devagarzinho Tateando Vejo como as ondas Estão batendo Mesma coisa a piscina Eu não sou aquela pessoa Que me joga na piscina Eu gosto de ver Como que está a temperatura Colocar o meu pé primeiro Eu não sou uma pessoa Que me joga Eu sou uma pessoa Que vai entrando devagar Primeiro eu entro Até a barriga Depois eu abaixo Então basicamente É uma analogia Para você entender Faz o primeiro fiozinho Estica Tenha a sensação Coloca na sua cabeça Que menos é mais Então não pressiona Tanto a mão Está tudo bem Se não fixar No retoque Você já vai ter Uma experiência Uma bagagem Para trabalhar ainda melhor Então Quando a gente tem medo A gente tem que ter clareza De quais medos são E quais são as soluções Para esse medo A solução Para eu não fazer Uma chacina na cliente É eu dosar Meu peso de mão É eu ter essa consciência Então você já vai preparada E já vai com essa consciência Eu vou com calma Eu vou tranquila Vou fazer o primeiro Eu vou sentir Vou fazer o segundo Eu vou sentir Então você não Pode ter certeza Eu assino embaixo Você não vai fazer uma chacina Se você tem essa clareza Se você sabe o passo a passo Você não vai errar De forma grotesca O que eu percebo É que muitas vezes A gente paralisa Porque às vezes A gente tem medo E a gente não tem nem clareza Do medo que a gente tem E muito menos A solução Para diminuir Aquele medo Então o medo A gente tem que jogar luz nele A gente não tem que deixar ele escondido Tem que tacar luz Em cima dele Porque é colocando luz Em cima dele Que a gente percebe O que é que a gente precisa Se blindar É a mesma coisa Por exemplo Você vai Enfrentar uma guerra A gente tem um escudo Que a gente leva Para a guerra É a mesma coisa Esse escudo Para você enfrentar Os medos Que você tem A gente fazer o procedimento E eu posso te falar Que o primeiro O segundo O terceiro São sempre os procedimentos Que você mais vai ter nervosismo Porque é muita coisa É igual dirigir Você dirige? Sim Eu não sei você Mas quando eu comecei a dirigir E eu fui tirar carta Primeiro meu pai Quis me ensinar a dirigir E não deu certo Porque ele só me xingava E eu chorava toda vez Falei Pai, muito obrigada Mas eu vou aprender na outra escola Porque ele me detonava Nossa Aí eu falei Beleza Aí chegou na outra escola Eu fui aprender a dirigir E gente Hoje eu dirijo Com uma tranquilidade maior Mas o cara falava Vai Pisa na embreagem Vai No acelerador Bem devagarzinho Você vai soltando Engata a primeira Segura o volante E dá seta Eu falava Moço É muita informação Para mim Moço Não dá Como é que você quer Que eu faça tudo isso Ao mesmo tempo Eu tenho que soltar Não pode morrer o carro Tem que tirar o breque de mão Tem que colocar em primeira Tem que dar seta Que eu vou sair E se tiver chovendo Ainda tem que ligar O negocinho da chuva Não consegue E tem que olhar no retrovisor Daqui Daqui Eu falava Moço Eu não vou conseguir Aí o meu instrutor Sempre falava Calma Eu era muito acelerada Muito ansiosa Não conseguia E aí beleza Tirei minha carta Repetindo a de moto Que era muita coisa Na minha cabeça também E aí eu falei Tá bom Então agora eu vou começar A dirigir o carro Meu amor Eu morri Tinha esquina Que tinha que parar Eu morria Era fato Quem andava comigo no carro Já sabia Eu tava chegando na esquina Às vezes a minha irmã Andava comigo Eu tava chegando na esquina Ela falava Tá vai morrer Morria É um fato Mas o que aconteceu Eu comecei a dirigir E eu fui enfrentando O meu medo Teve várias ocasiões Onde eu morri o carro No meio de avenida Que paralisou o trânsito Todo mundo Fuzinando Xingando Tomei muito xingo De homem Falando Ah, barbeira Tinha que ser mulher Eu escutei Muitas dessas coisas E não foi por isso Que eu parei de dirigir Eu falei Não, eu vou ficar boa Nisso daqui Não é possível Que tem um monte de gente Que dirige bem Que dirige certinho E eu não vou conseguir Pois bem Consegui Hoje em dia Eu dirijo Eu só não vou te falar Que eu sou ótima Na baliza Mas eu dou meu jeitinho E entro E vira, né? O que eu quero dizer Com essa analogia É a gente enfrentar E falar Poxa Que nem na época Tô morrendo o carro O que eu preciso melhorar? Ah, eu preciso melhorar O tempo que eu tô tirando O pé da embreagem E acelerando Pô, deixa eu tentar ali Com o breque de mão Pro carro não voltar pra trás E aí eu fui treinando Fazendo, treinando Fazendo Até que eu melhorei Até que tá tudo bem Eu subir uma rampa E parar lá em cima E ter que sair Só que isso foi um processo Um processo de experiência Agora imagina se eu Falar assim Não, eu sou muito ruim em dirigir E não vou pegar mais no carro Não vou dirigir mais Eu saberia dirigir hoje em dia? Não Ai, Thaisa Eu acho que foi antes de ontem Eu tava fazendo uns treinos Na pele sintética Eu tava desesperada Hoje eu comecei a chorar Desesperada Eu digo Isso aqui não é pra mim Eu acho que todo mundo Também passa por isso, né? Isso não é pra mim Eu vejo esses treinos lindos Na internet Essa perfeição Agora eu não vou conseguir fazer Não Consegue A gente tem que ter calma Com o processo, sabe? A gente tem que ficar apaixonada mesmo Pelos pequenos crescimentos Às vezes Ai, o meu fio tá muito reto O dia que você conseguir Curvar ele um pouquinho Puta, eu sou foda Consegui curvar o fio Sabe? Porque é passo a passo É dia após dia Vai ser modelo Atrás de modelo A primeira modelo Que você fizer Depois que você fizer Mais outros atendimentos Você vai falar Caraca, meu Como é que eu fiz isso? É tão óbvio Que não era pra ter feito assim Só que não é óbvio Quando você tá começando Ele só vai se tornar óbvio Depois que você começar Então, essa é a importância De você dar o primeiro passo Sabe? E coloca E não seja boazinha com você Porque às vezes A gente é muito bonzinho Com a gente mesmo Ai, tá bom Vou esperar Ai, não Depois eu vejo Não, ó Até dia 31 de janeiro Eu tenho que fazer uma modelo Sabe? E ser ruim com você Porque a gente aguenta a pressão A gente tem que colocar Muitas vezes pressão Porque senão A gente vai falando Ai, depois eu vejo A hora que vê 2022 Passou E é assim Então, sabe? Coloca E tu sabe que O meu Instagram é tão bonitinho Parece tanto que sou eu Que faço aquilo dali Porque eu tô colocando Coisas que me inspiram Né? Ou trabalhos de pessoas Que me inspiram Normalmente eu coloco O crédito ali embaixo Da pessoa que fez Tem muita gente Que eu admiro o trabalho Que eu vou colocando ali, né? E vou dando algumas dicas Dando uma pinceladinha Daqui e dali As proprietárias Das estéticas Que eu trabalho Quando elas vêm no Instagram Elas me pedem Ajuda Elas já querem curso Elas querem curso Não Eu fico em dor Você tem que começar Pra mim Você tá procrastinando É E você também precisa ver Se o seu medo É real Por conta de fazer Um modelo Ou por conta De começar Um novo ciclo Porque às vezes O medo Seu Tá mais embaixo Ainda É Sabe? Tipo, pô Mas e se eu começar A fazer isso Começar a dar certo O que eu vou fazer Com o meu emprego? Hum Entende? Então às vezes o medo O mês passado Eu tava numa outra cidade E a dona da estética Que eu tava Ela disse assim Ai, tem uma brasileira Que ela faz microblending Tá aqui na rua do lado Por que que tu não vai lá? Aí eu fui Me fazendo de cliente, né? Eu fui lá Pedi informação Não sei o que E ela Eu digo Ai, que é brasileira Não é ela assim Aí a gente começou a conversar Ela é super gente boa E ela, tipo Começou a me falar Todas as coisas Na pelas tantas Ela disse assim, ó É o melhor negócio Que eu podia ter investido aqui Te juro Porque eu fiz Um curso presencial De três dias Ela disse Fiz um curso presencial De três dias Com uma menina do Brasil Que tinha vindo Eu sou a única pessoa Que dou esse tipo De serviço aqui Na cidade Onde a gente Tava trabalhando, né? Eu ia lá naquele caso E, por exemplo Hoje Eu tenho nove pessoas Na minha agenda A 350 euros Eu fiquei Eu fiquei assim, ó Ela disse É claro que não são Todos os dias assim Às vezes eu tenho duas Às vezes eu tenho quatro Mas hoje, por exemplo Eu tenho nove Eu não sei se todas vão vir Mas eu tenho nove clientes A 350 Eu digo Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Na minha vida Tô perdendo meu tempo Tô deixando dinheiro Na mesa Eu preciso começar Com isso Pra ontem Eu preciso ficar boa Meu Jesus Deixa minha mão leve Faz cada riquinho Eu Tem Tem aluna No Rainha do Tebori Que tá aí na Europa Eu tenho uma aluna Que fez 7 em 30 Agora em dezembro Ela tá morando Em Bruxelas Tem a Bárbara Keltrin Que mora em Portugal Que tá Eu acho que ela veio Pro Brasil agora Passar umas férias A Bárbara Mas ela mora em Portugal Se tornou 7 em 30 E hoje à noite Eu vou conversar Com a Patrícia E a Patrícia É da Europa também Deixa eu ver Se tem aqui De onde ela é Então Tem aluna Fazendo assim Uns trabalhos maravilhosos Eu tenho mais um Uma aliada agora Uma coisa Um ponto muito positivo Nessa história toda Porque Eu fiquei 8 anos Aqui A minha mãe nunca tinha vindo Eu fui Em 8 anos que eu tô morando aqui Eu só tinha ido no Brasil Ver minha mãe uma vez E a minha mãe Depois que viu Isso tudo Que eu tava passando Nessa relação Ela já tava muito desesperada Que ela não sabia Como ia me tirar disso E ela veio Ela Quando eu comecei a contar pra ela Os meus projetos de sobrancelha E tudo que eu queria fazer Ela foi pro Senac Pra dar um curso de design De sobrancelha Com o Renan E ela veio preparada Veio com a malhetinha dela Diz assim Eu vou ficar aqui Se tu não Eu vou Ficar aqui contigo E eu vou te ajudar a crescer Ela disse pra mim Ai cara Eu fiquei Ó A Patrícia Se você conseguir assistir hoje A live com a Patrícia Vai ser 8 e 7 da noite Aqui no Brasil Se você não conseguir Vai ficar salva Depois você vê amanhã Ela tá em Madrid Ai Tá aqui pertinho de mim Ela tá em Madrid E ela é No meu curso A Luna É rainha do Tebori E tá aí em Madrid E se tornou 7 em 30 Então Ela mandou as comprovações Tô vendo os comprovantes dela aqui Tudo em euro Ai gente E aí o 7 em 30 Contabiliza como? Tem que ser o 7 em 30 em euros Ou em reais? Ela aqui Se eu não me engano Ela bateu em euros Mas a gente considera também Ai que orgulho Que orgulho Nossa Então Alguém Ó Euros é quanto em reais? Eu acho que euro Deve estar uns 6 reais Pelo menos É Vezes 6 É Então você fala aí 100 euros Se a gente converte Pra 600 reais Da brasileira Vai ser 600 reais É que a gente tem que levar Em consideração também Que se eu tô aí Eu tô vivendo com euro A não ser que você mande o dinheiro pra cá É A gente ganha em euros E a gente gasta em euros Então Não dá pra fazer A essa conversão Se eu mandar o dinheiro pra cá Pro Brasil Daí tem essa conversão Perfeito Então mulher Ó Campo Você sabe que tem Eu acho que você precisa Dentro aí Dos seus sentimentos Perceber Qual é o seu maior medo Porque às vezes Não é nem o medo De fazer a sua primeira modelo É medo de dar certo Que a gente tem dessas Eu tenho medo De dar certo Porque E se der certo O que eu vou fazer daí Como que eu vou deixar de lado Isso que eu já tenho E a gente precisa Romper ciclos Terminar ciclos Pra gente conseguir decolar Pra gente conseguir Viver uma nova história Escrever outras coisas diferentes No nosso livro da vida Então muitas vezes A gente precisa Encerrar um ciclo Pra conseguir Abrir outro Muito maior Então Reflete sobre isso Eu acho que Não necessariamente Você precisa abrir Um espaço Seu de cara Eu, Thaís No seu lugar Eu ofereceria Os meus trabalhos Dentro dessas clínicas Que você já tem conhecimento Que as pessoas Já te conhecem E aproveitaria Surfaria essa onda Aí Pra ver como que é Se você sentir que Ah Seria legal Eu abrir um espaço meu Aí você abre um espaço seu Mas pra tatear Você já tem o campo aberto Aí de várias clínicas Que você pode fazer Oferecer o seu trabalho Show Vou fazer isso então E quando você vai fazer O seu modelo? Ai, Thaís Eu preciso fazer Esse mês ainda No mês de janeiro Tá Então você vai fazer Um comprometimento comigo De até o dia 31 de janeiro Fazer o seu modelo E você vai me mandar Uma foto do seu modelo No direct No meu direct Tá bom É pro seu bem, meu amor Tá bom É pro seu bem Vou fazer Faz Vou fazer Vou fazer Ó, você tá se comprometendo aqui Tem 150 pessoas aqui Jurado, juradinho Tá com comprometimento feito Jurado, juradinho Muito obrigada Pelo seu apoio Parabéns Para o seu trabalho Obrigada, meu amor E ó Acompanha o evento Que vai rolar Na próxima semana Não sei se você já tá inscrita Vou acompanhar Já tô inscrita E quero ser sua aluna Fez em 7 Ah, arrasou Muito, muito, muito Obrigada Sucesso pra você Obrigada 7 em 30 7 em 30 É mais É 7 em 30 Muito obrigada, Thaís Então, ó, são dois comprometimentos aqui Primeiro comprometimento Fazer a modelo até dia 31 de janeiro Ok E se tornar 7 em 30 Até dezembro de 2022 Perfeito Perfeito Fechou Agora é correr de atrás de tudo isso Conte comigo nessa jornada, meu amor Muito obrigada Parabéns, Thaís Fica com Deus Eu que agradeço Eu que agradeço Você Deixa eu colocar aqui Me fala só o seu arroba As meninas estão perguntando É Amanda Cagliari É com dois L's Peraí Vou colocar aqui Cagliari É C-A-L-L-I-A-R-I Beauty Amanda Cagliari Beauty Eu acho que é isso Tá Vou colocar aqui Muito obrigada Detalhos Para as meninas te seguirem E ir lá puxar a sua orelha Puxarem a minha orelha Me dá um apoio moral É isso É isso É isso Arrasou Meu amor Fiquem com Deus Deus abençoe muito Seu 2022 Amém Amém Tchau